Rosa, eu sei que a gente já estourou bastante aqui, mas eu queria que você falasse bem rapidinho sobre a vinda da primeira-dama a Michele Bolsonaro, que vai participar de um evento político hoje aqui em Manaus em apoio ao governador Wilson Lima. O que isso representa para a campanha do Bolsonaro e o que a gente pode esperar aí dessa vinda dela? Olha, eu penso que tanto essa agenda da Michele Bolsonaro, quanto a agenda que já anunciaram também do presidente Lula com a Simone Tebet na próxima semana em Manaus, mostra a importância da cidade e o quanto está dividido esse jogo nacional, da disputa eleitoral. E quem explicou isso muito bem para a gente, até convido as pessoas a estar no YouTube em entrevista do Zé Diceu, eu até fiz alguns cortes e botei no meu Instagram. Ele fala que uma disputa muito apertada nos grandes centros eleitorais, nos grandes colégios, Minas, São Paulo, ela vai desempatando por outros locais. Por isso que ele falou assim, olha, eu não desprezo o voto do Maranhão. A gente desempatou numa disputa muito apertada que foi do Aécio e da Dilma, a gente veio desempatando com os votos do Maranhão, Amazonas. Ele disse, não à toa eu estou aqui no Amazonas. Ele até pegou e falou assim, eu acho que pelo conjunto da obra, o Estado do Amazonas pode votar no Lula e tudo mais. Mas veja, o cálculo eleitoral, uma disputa muito apertada, um colégio eleitoral como o do Amazonas, de quantos eleitores exatamente você tem aí o número de eleitores do Amazonas, mas numa disputa eleitoral muito apertada, essa quantidade de cerca de 2 milhões de eleitores pode ser contado. Eles levam sim em consideração para tirar a desvantagem que possa ter em outros grandes centros. Esse é um dado. O outro dado aí, Jane, é que mais uma vez eu percebo, como esse eleitorado é um eleitorado em Manaus muito forte, essas agendas sempre se concentram em Manaus, o Lula, por exemplo, ele tem utilizado Manaus como uma vitrine para comunicar com o Brasil, o Brasil que rejeitou a forma que se espantou e se chocou com a condução da pandemia, da gestão Bolsonaro, e ele também utiliza Manaus para se comunicar com o exterior, com outros países, com a comunidade internacional, a mídia internacional, porque sempre que quer falar de questões ambientais e indígenas, escolhe essa cidade ou Belém para tratar dessas críticas. Assuntos que, via de regra, ele interessa muito, que não se interessam muito os eleitores de Manaus e os políticos de Manaus. Mas você vê que é um assunto que é importantíssimo para o Brasil e para o mundo e que os políticos utilizam esse espaço como vitrine para falar, se projetar internacionalmente e para criticar o presidente Bolsonaro pela sua postura, suas declarações, sua agenda, virou esse símbolo de um ataque à legislação ambiental e aos direitos indígenas.